Então vamos falar desse seu trabalho. O senhor falou de um trabalho de 20 anos de educação e 20 mil pessoas participaram desse trabalho e que participam com o senhor agora da sua campanha. Em que consistiu esse seu trabalho educativo, onde o senhor deu aula? Muito bem. Eu sou formado em medicina em 1965. E três anos depois me formei em física, ciência exata, pela antiga Universidade do Estado de Guanabara, a nossa UERJ de hoje. E desde essa época me dediquei à atividade didática, paralelamente à atividade médica. Então eu ensinei português, ensinei matemática, ensinei física, ensinei química, ensinei biologia em nível pré-universitário. Depois, em 1969, eu fiz curso de especialização em cardiologia na nossa Santa Casa, no serviço do nosso mestre, professor Nelson Botelho Reis. E a partir daí, um pouco depois disso, exatamente, dediquei meu ensino de cardiologia também. Quer dizer, em particular, uma disciplina chamada eletrocardiografia. Eu ensino no Rio e São Paulo, com um número médio por ano de mil colegas, médicos, alunos. Agora eu pergunto às suas excelências, os senhores deputados, se isso não é representatividade. Se não tivesse havido, em todo esse tempo, uma seriedade de procedimento, se essas pessoas instantaneamente adeririam ao movimento, à criação do Partido Novo. O senhor me perdoe, mas eu realmente não gostei da reportagem. Do tom em que ela foi transcrita, dando a impressão de uma brincadeira. Isso não é uma brincadeira. O nosso partido é absolutamente sério. Tem uma postulação diante da problemática nacional que é séria. E não está comprometido com nenhum grupo. Ele representa exatamente um ponto de vista de seriedade diante do mar, de lama, em que se encontra esse país.